Oi, oi, galerinha! Voltei! Tudo bem com vocês? O que vocês me contam de bom, hein? Espero que sejam só coisas boas, porque hoje eu estou feliz. Gente, o vídeo de hoje vai ser... Ela, caixinha da La Belly Box de dezembro, isso mesmo, meu povo. Depois de um mês, ela chegou, né, não? Um mês certinho ela chegou, mas elas mandaram um e-mail avisando e tal, que ia ter um atraso nos correios e coisa e tal e tal e coisa, e o atraso foi de um mês. Mas o importante é que ela chegou e nós, como nós compartilhar as coisas do Zina, vim trazer junto com vocês. Bora lá com o Fri. Então, gente, a caixinha chegou, tá aqui lacradinha, como sempre, né, eu trago em primeira mão pra vocês, pra gente compartilhar os trem junto, né, meu povo, minha pova. Já estou aqui com a arma do crime, não vi nenhum spoiler, não vi nenhum vídeo de nenhuma blogueira, não sei se chegou atrasado pra todo mundo e se o atraso foi esse tempo todo, né, mas o importante é que estamos aqui, e vamos ver se a gente veio, né, Labelibox, como sempre, manda sempre alguns coisas, né, muito boas pra nós, né, e a gente ama. Lembrando que, vou deixar o site aqui embaixo, pra vocês quiserem também comprar, eu tô vendo um cordãozinho aqui, lindinho, rosa. Elas têm um carinho tão grande, ó, gente, que lindo, elas têm um carinho tão grande pra fazer as caixinhas, gente, olha que lindo. E tá pesadinha? Olha, essa dessa vez eu, veio retangulada, outra vez ela veio bem quadradinha, e olha, que fofinha. Vamos abrir aqui o lacinho da felicidade, né, gente, tô ganhando presente de Natal até hoje, quer dizer, eu estou me ganhando presente de Natal até hoje, né, deixa eu desamarrar aqui, que a trenzinha vem bem amarradinha aqui. Segue o bonde, né, abre, abre uma. Ai, gente, vem bem delicadinha, olha. Desamarrei. Vamos abrir aqui. O que será? O que será? O que será? A cartinha, como elas sempre mandam, que linda, vamos ler. Camila, agradecemos o carinho de sempre, desejamos um feliz natal e um ano maravilhoso, cheio de realizações, beijos linda, equipe Labelibox ai que lindinho ai, verde e vermelho tonzinhos do natal esses adesivos, gente, dá vontade de ficar pra tudo dá vontade de mandar, pedir pelas mandações, são a cartela só de adesivo, só pra me colar nas minhas coisas, porque é muito lindo é muito fofo tô vendo coisa linda aqui tô vendo coisa linda aqui, meu fofo vamos ver gostei deixa eu até arregaçar as mangas aqui o prêmio aqui tá bonito, gente o prêmio aqui tá bonito vou começar de baixo pra cima começar de baixo pra cima o todo vem embaladinho nas sacolinhas e com estragens, deixa eu ver isso aqui o que temos aqui não dá vontade de coisar é uma dor e assim tá, abri abri, ó, tudo bem embaladinho a delicadeza que ela tem nas coisas dream cream máscara super hidratante silicone derivado de animais parabéns sal e óleo mineral pra aqui, é para, ah, máscara super hidratante para cabelos com grandes problemas e para aqueles que não querem ter problemas da Lola Cosméticos ai, eu amo os produtos da Lola é muito bom, tô usando um ó, da Lola um creme hidratante abacaxi abacaxi top bioderma que maravilha eu não vou achar de pacote não dá pra ver assim bioderma que é o demaquilante, né isso, solução micelar demaquilante da bioderma gente, eu vou deixando os fresinhos aqui do lado pra vocês ir comparando, tá o que mais? o que mais? gente, isso aqui tá pesado, hein o que é? o que é isso aqui? shampoo de limpeza suave a tecnologia Curl Define Complex deixe os cabelos macios e com movimento aplique no cabelo úmido e enxague gente, que lindo que unir que unir, que unir não sei se é assim que se fala que unir gente, é um shampoo? Você é curiosa agora? Nunca vi. Que unir. Tá cheirando daqui já, hein? Olha que linda essa embalagem. Parece um despertador. Que bom, hein? Não é um despertador? É um despertador todinho. Shampoo. Queratina. Da Queunir. Muito bom. Que cheira muito bom. Você quer essa embalagem? Amei. Nunca tinha visto. Primeira vez. O que eu quero mais? O que nós temos aqui? Vult. Ah, não vai ter jeito. Eu vou ter que abrir. Vou ter que abrir. Vult. Cajal Carbon Black. Hum, pra fazer delineador e esfumar. Tipo um jumbinho, né? É um cajal da Vult. Um lipstick. Iluminador lipstick da Vult. De cor número 2. Ai, gente. Que olhando. Ai, tô amando. Label. Você não arrasa, mulher. Meu Deus. Olha essa sacolinha, gente. Se não é um mimo. Gente, tô morrendo de amores. Dá uma dor de abrir. Abriu. O que que tem? O que que tem? Acho que isso aqui é o brinde, hein? Rica. Espelho? Será? Ah, o espelhinho da Rica. Tem dois espelhinhos. Ai, que lindinho. Acho que isso aqui é o brinde. É tanta coisa linda que eu nem sei que é o brinde. Olha, aqui. Temos uma necessaire. Gente, amei demais. Nem parece que a gente comprou, assim. Parece que a gente tá ganhando um presente de tão luxo, assim, sabe? De tanta delicadeza que elas põem na... Que elas põem na... Olha, uma necessairezinha tão fofinha de rendinha, gente. Olha que linda. Rosinha, tipo plasticozinho, olha. Muito linda. Ai, assim. Abre aqui, ó. Que fofa. Que linda essa daqui. Não tinha nenhuma, assim... Estou louca da necessaire. E não tinha nenhuma, assim, rendada. Lança umedecidos para mãos e rosto com 10 unidades da Rica. Chá verde. E uma lixinha de unha florada. Gente, é muita coisa. Amei. Label box. Amei mais uma vez. Um presente, assim... Presente de Natal, né? Então veio o quê? Vem dois... É... Um lipístico pro rosto. Um cajal pro olho. A bioderma também, o demaquilante, né? Que é pra olho e rosto. E o creme e o shampoo. O creme da Lola. O shampoo pros cabelos. Então veio cabelo, rosto e olho. Né? E o espelhinho, né? Unhas e mão. E nessa série. Amei, gente. Vocês gostaram? Gente, eu amei demais. Eu amei muito mesmo. Vocês gostaram? Se vocês gostaram, não deixe de deixar o gostei pra nós. Se inscrever no canal. Chamar os amigos pra compartilhar essas alegrias conosco. Eu vou deixar o link da Label box aqui embaixo. Se vocês quiserem lá comprar e conferir também. Lembrando que a assinatura não se renova automaticamente, tá, gente? Elas mandam um e-mail avisando quando tem caixinha nova. Então não é como em Makebox que você faz plano anual, semestral, né? Todo mês ela manda um e-mail se você quiser adquirir a caixinha lá no site. Tá bom? Meu povo e minha pova. Espero muito que vocês tenham gostado da caixinha da Label box de dezembro. Eu amei. Muito mesmo. Muito obrigada, meninas. Vocês são uns amores. Vocês sempre fazem tudo com muito carinho. Vocês viram, né, gente? O carinho, a delicadeza que elas colocam em cada coisa. É muito amor envolvido que elas colocam em cada produtinho quando elas mandam. Então se vocês gostaram, clica em gostei, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Assista os outros vídeos que tem por aqui que eu tô sempre voltando com alguma coisinha. Um super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Espero vocês, hein? Olha lá, hein? Não vai me dar furada, hein? Tchau!